Música Vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos a amar no mesmo Espírito o que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Alegro-me convosco, ó Virgem Beatíssima, que com um só fiat faça-se em mim segundo a vossa palavra, por vós proferido com tanta humildade, do seio do Pai Eterno trouxestes ao vosso seio o Verbo Divino. Trazei-me sempre a Deus ao coração e com ele no coração a graça, para que eu possa bendizer sempre o vosso fiat, exclamando com devoção. Ó fiat potente! Ó fiat eficaz! Ó fiat mais que todos, venerável! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede de Sabedoria, rogai por nós. Causa da Nossa Alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Vaso Honorífico, rogai por nós. Vaso Insigne de Devoção, rogai por nós. Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Virgens, rogai por nós. Rainha de todos os Santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha elevada ao Céu em corpo e alma, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de piedade de nós. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Oremos. Deus, que quisestes que o vosso verbo, ao anúncio do anjo, assumisse a carne no útero da Virgem Maria, concedem-nos, nós vos suplicamos, que os que nela cremos como verdadeira Mãe de Deus, sejamos assistidos junto de vós pela sua intercessão. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai propício para o vosso servo, o Papa Francisco, que constituístes pastor de vossa igreja. Dá-lhe, nós vos pedimos, servir por palavra e exemplo aqueles a quem governa, a fim de alcançar a vida eterna com o rebanho que lhe foi confiado. Ó Deus, nosso refúgio e fortaleza, ouvi as piedosas súplicas de vossa igreja, vós que sois o autor da piedade, e concedem-nos a alcançar eficazmente o que com confiança vos pedimos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém.